Bom dia Santa Cruz, sou Cláudia Lúcher de Freitas, primeira prenda do piquete de tradições gaúchas, rancho da amizade, fundado no dia 20 de julho do ano de 2006, teve como seu primeiro patrão o senhor Maurício Rocha, atualmente é o senhor Rafael Bovolini. Trazemos ao palco da finalíssima do Enarte uma homenagem aos carreteiros do nosso município, com coreografias de Adriano Deben para músicas de Jadson Aquino e Eduardo Nogueira. A responsabilidade técnica é a cargo de Rafael Machado e Tayara Caruz. As danças sorteadas são Chotes Carreirinho, Pau de Fitas e Aquero Mana. E com os senhores da cidade de São Gabriel, da 18ª região tradicionalista, o grupo Os Carreteiros. Com vocês, PTG, Rancho da Amizade. Um, dois, três, um, dois, zero. Um, dois, três, um, dois, zero. Um, dois, três, um, dois, zero. E eu conheci a aurora tão bela, refleteados do luar. E a flor do amor e tua beleza se formou no encontro das almas. E vem que vem, vem que vem que vem! E vem com os avanços, nos arquivos de amor irá brotar, final da Caverna. Vou me implante, juntos, sem trabalho Amor proibido, sua família não aceitará Acende a aurora, não confira Vem pra cima, no chão! Vou te sentir uma carita velha Ou em um sentido, ser feliz pela eternidade Que meu sonho é um dia estar seguro em teu abraço Ouvir tuas histórias, renunciar o brilho dos teus olhos A certeza é que não falta nada mais Pra eu sonhar Pra eu sonhar Pra eu sonhar Vamos, vamos, vamos! Mas enquanto eu puder sonhar Daria-se essas canções E ela soa pra um dia E só em te avançar E bora pra cima, no chão! Vou te sentir uma carita velha Ou em um sentido, ser feliz pela eternidade Que meu sonho é um dia estar seguro em teu abraço Ouvir tuas histórias, renunciar o brilho dos teus olhos A certeza é que não falta nada mais Pra eu sonhar Pra eu sonhar O amor vencerá O amor vencerá Pranço! Pranço! Teodoro e sua carreta Andejaram Por toda a província de São Pedro Até chegar A localidade de São Gabriel Lugar tranquilo Onde conhecera A Aurora Essa moça bonita Que encantou Teodoro Com o seu dançado Impedidos pelo pai de Aurora De viver o seu amor Fogem E juntos Vivem a sina de carretear Anos após Retornam E juntam-se aos demais carreteiros da região São Gabriel É o último reduto dos carreteiros E atualmente Ainda é possível Encontrar no nosso município Homens Que utilizaram As suas carretas Para vender As suas quitandas na cidade Os carreteiros do município São um orgulho E nos serviram De inspiração Para a criação Da nossa temática Coleta e música De Jackson Aquino E Eduardo Nogueira Coreografias A cargo De Adriano de Bem E responsabilidade técnica De Rafael Machado E Tayara Caruz Com os senhores Vem na 18ª região Vem na cidade de São Gabriel Com muito orgulho Lhe apresento PTG Ranço da Amizade Os carreteiros C'est formato Vamos dançar Bem alegre Dança Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão marcando E logo desvirando E logo desvirando E a prenda do meu lado Faz voltinhas pela mão Os chotes carreirinho É um chotes bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A ganta vai gemendo A ganta vai gemendo Meu coração querendo A ganta mais faceira Das chinoca Do rincão Os chotes carreirinho É um chotes arrastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão marcando E logo desvirando E a prenda do meu lado Faz voltinhas pela mão Os chotes carreirinho É um chotes bonitinho E todos vão cantando a marcação E a prenda do meu lado Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Carretero sonhador E tá bruta do carretero sonhador Carreta velha de estrada No passado foi dançada A evolução de te esquecer E o legado da tua filha A tradição que como via Os olhos se desaparecem O boi no campo foi dançado Carretero e campo separado Mas o legado da lembrança São Gabriela esperança São Gabriela esperança Vem pra cima, ruxo! A tradição aqui não morrerá Pela tua história e glória eu vou lutar Carreta velha A tua história ficou Marcava e casca os que aqui passou Carreta boita é porque se foi E não volta mais Carreta boita é porque se foi E não volta mais Carreta boita é porque se foi Carreta boita é porque se foi Carreta boita é porque se foi E não volta mais Carreta boita é porque se foi E não volta mais Carreta boita é porque se foi Carreta bom, tempo que se foi Perto Raza